e salve salve galerinha do YouTube beleza mais um vídeo no canal cadinho furtado rapaziada que o canal chegou para nós aí ó mercado livre uma briga né vou abrir aqui você vem aqui o que que será isso aí é fazer mais um um box para o canal aí topzera topzera o rapaz eu gosto de ter falado mesmo olha isso caramba rapaz opa opa aparecendo aqui uma coisa vamos ver Eita que grameira da bichinha olha rapaz tá aparecendo olha aí olha isso aí galera sai para lá papel sai para lá atrapalha não é galera olha isso galera será uma central multimídia para cascudinho será galera vamos ver vamos ver vamos ver rapaziada olha aí não é central multimídia olha não é central multimídia para cascudinho multimídia não rapaziada não é não olha aí primeiramente vamos aqui ó filtros para não antes de eu abrir o filtro eu vou deixar por último já que eu quero balancei tudo agora hein galera brincadeira galera ó filtro mil e dois cabo para mim dois jogo de hélice lacrado eu vou deixar de jota aí mini dois desde já o que era o meu muito obrigado agradecer aí o francisco francisco imagens aéreas aí ó tá bom galerinha e pela confiança tá bom mandou para gente aí ó falou rapaziada olha só que coisa rapa troço tá bem saca lá vamos botar essa saca para cá olha só galera olha o que que vem para nós aqui ó é rapaziada olha aí ó bateria mini dois para caçulinha é galera vocês agora nós vamos vamos entupir o youtube de vídeo e galera olha aqui acabou rapaziada tá aqui ó aí francisco chegou legal meu irmão olha aí é rapaziada top demais hein caramba francisco que maneiro hein cara olha galera é show de bola é show de bola vai parece que tem alguma coisa ali em tem alguma coisa outra dentro de alguma caixinha bom tem um imã tem um imã olha aí galera esse óculos aí ó é que o francisco fazia o fpv com mini dois hein galera olha só que top hein olha aí além de fresco o adaptador do Wilson 3d print se eu não me engano Adaptador pro óculos de Yashin Olha aí Bota o bichinho aqui Nem sei, rapaz Tirei o troço, nem sei Como é que vou atar aqui, ó Já descobri, aí Ó Topzeira Fazer aquele FPV com Mini 2 Bacana, da hora Bom, vamos aqui então, rapaz Porque tem uma parada aqui Especial aqui dentro desse negócio aqui, ó É, vamos ver aqui, ó Ah, tá aqui, ó O ímã que o Francisco falou O ímãzinho daqui, ó Show de bola, Francisco, meu irmão Galera, vou deixar o canal Do meu amigo Francisco na descrição desse vídeo Aí, ó Francisco, show de bola, topzera Topzera, olha aí o cabo, ó Pra fazer, ó É, aquele FPV bacana Tá vendo aí, ó Tipo C nas duas pontas Né, aqui só tem Só tem É, papel Papelzinho Então, foi isso o cabo Bateria, caçulinha Caçulinha, agora tá com Duas baterias, rapaziada Ó, não vou entupir o YouTube de vídeo Que tô nem aí Jogo de hélice Zerada, lacrada Agora aqui tem um mistério, galera Tem um mistério aqui, ó Olha aí Jogo de filtro Pra Mini 2 Olha aqui, rapaz O que que tá aqui dentro Olha aí Cartão de memória Francisco, meu irmão Olha aí, ó O cartãozinho Vem de brinde, né, meu irmão? Galera, esse cartãozinho aqui O Francisco Ele enviou aí Sem querer, galera Que ele deixou guardado aqui Junto com os filtros Olha só Os filtros aí, ó De caçulinha Olha Que bacana, galera Que top, hein Os filtrozinho aí E Sem querer O Francisco Deixou o cartão guardado Tá bom, galerinha? Dentro da caixinha aqui, ó Dos Dos filtros Esse cartão aqui Vai retornar lá Pra casa do Francisco Eu vou mandar de volta Pra ele lá Falou, Francisco, meu irmão Galera, então é isso Esse foi o unboxing Eu vou botar aqui Mais pertinho aqui Olha Oxiachine Cabo Filtro O cartãozinho Do meu irmão Francisco Que vai voltar Pra casa dele Falou, galera Joguinho de L CDJ aí E esse foi o vídeo, rapaziada Já vai sentando o dedo no like Você é inscrito aí No canal Carilho Flotado Desde já Muito obrigado E nós vamos despedir Daquele jeito, hein Valeu, valeu, galera Tchau, tchau Fui